Eu, a rigor, não poderia estar falando aqui nessa tribuna, porque essa tribuna, essa sessão não existe. Essa sessão está transcorrendo de uma forma inteiramente irregular. Há uma fraude, uma afronta ao regimento interno desta casa. Nós estamos aqui num diálogo de surdos, porque o presidente Renan Calheiros não quer escutar. O pior surdo é que não quer escutar, assim como o pior cego é que não quer ver. Ele não quer escutar e não quer ler o artigo 29 do nosso regimento comum. E o que diz o artigo 29, senador Renan Calheiros? Diz o seguinte, as sessões somente serão abertas com a presença mínima de um sexto da composição de cada casa do Congresso Nacional. Ora, esta sessão foi aberta sem a presença de um sexto, no mínimo, do Senado, nem da Câmara. Por quê? Porque o presidente que presidia a sessão, o presidente Juca, levou em conta o quórum registrado no plenário ontem, e que não poderia fazê-lo. Vossa Excelência mesmo reconheceu o presidente Renan Calheiros. De modo que esta sessão não existe. Ela foi instalada, o senhor deu a palavra à deputada Feghali, está dando a palavra a mim, ouvindo questões de ordem de uma forma inteiramente irregular. Que o PMDB queira prestar o serviço ao governo, que preste. Deve ter feito lá os seus acordos, nós falaremos sobre isso depois. Agora, não é possível tamanha violência contra a letra do Regimento Interno. A abertura, o tempo de verificação de quórum se dá uma vez instalada a sessão. Ora, essa sessão não pode ser instalada, repito, porque o Regimento Interno, no seu artigo 29, exige um número mínimo de congressistas que não existia. É só isso. Vossa Excelência ressuscitou um quórum fantasma, presidente. Esse quórum fantasma não pode ser base para a realização de uma sessão. Eu uso a tribuna como líder para lavrar o meu mais veemente protesto contra isso. E não pense, Vossa Excelência, que nós nos deixaremos imolar desta forma pacificamente. Nós vamos lutar por todos os meios, inclusive os meios judiciais, para fazer respeitar a lei, a lei interna dessa casa, que é o Regimento Interno. Muito obrigado.